Enigma do Oriente Vamos ver como ela acha que você está O que ela acha? Como ela acha que você está em relação a ela? Será que ela acredita que você ama? Será que ela acha que você está com alguém? Vamos descobrir como essa pessoa acha que você está Canal Enigma do Oriente Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar um horário, tá pessoal? Simples assim Quero mandar um alô para todo mundo que tem deixado os comentários aí Eu leio todos os comentários Eu tenho muita gratidão Por vocês estarem participando do nosso canal, tá gente? Muito obrigado O canal cresce cada dia mais E tudo isso por causa de vocês, tá bom? Muito obrigado de verdade Não esqueça o tema Como essa pessoa acha Que está a sua cabeça em relação a ele ou a ela? Como essa pessoa acha, gente? O que ela acha? Canal Enigma do Oriente Vai deixando seu like aí, ative o sininho Se inscreva Você está compartilhando o vídeo aí para as suas amigas? Tem que ajudar o próximo, gente Quando a gente ajuda o próximo O universo traz para a gente só coisa boa Entendeu? É assim que funciona, sabia? Muito legal vocês estarem aqui Vocês estão gostando do canal? Deixa no comentário aí Deixa no comentário Vamos ver Vocês estão gostando? Eu estou pensando em fazer uma rifa de uma consulta O que vocês acham, pessoal? Teve uma pessoa que pediu Eu achei legal a ideia Vamos fazer uma rifa? Rifa de consulta Isso eu não tinha visto Mas como aqui vocês falam Eu faço Então Vamos ver essa ideia Como essa pessoa Acha que você está em relação a ela? Como ela acha que está a sua cabeça em relação a ela, pessoal? Bom Os montinhos já estão feitos Montinho 1 A vela da cor vermelha Montinho 2 A vela da cor preta Montinho 3 A velinha da cor azul E o montinho 4, pessoal E o montinho 4, pessoal? A velinha da cor amarela Lembrando O montinho 1 e o montinho 2 São para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa Montinho 3 e o montinho 4 São para pessoas que nunca tiveram nada Se você não conseguiu fazer a sua escolha Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Para quem escolheu a vela da cor vermelha O montinho 1 Como essa pessoa acha que está a sua cabeça em relação a ela, pessoal? Em outras palavras O que ela acha que você está pensando em relação a ela O que você está fazendo Nossa Senhora, pessoal Meu Deus do céu Você do montinho número 1 Que já teve alguma coisa com essa pessoa Como essa pessoa acha que está a sua cabeça em relação a ela? Pessoal, essa pessoa aqui Ela acha que você simplesmente não quer mais nada com ela, tá? Essa pessoa acha que você realmente esqueceu ela de vez, tá? Ela acha que você já está seguindo a sua vida Que você está muito no mental Até porque você chama a atenção Então ela acha que você pode realmente estar com outra pessoa Ela até acredita que você já esteja com outra pessoa, tá, gente? Então, realmente, essa pessoa Ela ainda te deseja Só que ela não sabe o que fazer Por isso que ela não se aproxima Ela acha até com uma certa imaturidade, né, pessoal? É uma pessoa que, às vezes Ela é muito ciumenta Por isso que ela está pensando isso Se você está com uma outra pessoa Porque ela é uma pessoa muito ciumenta Ela te vigia e procura saber sobre você Essa pessoa gostaria de ter um reinício com você, tá, gente? Ela gostaria de ter mais uma oportunidade com você Essa pessoa aqui tem sentimentos com você Mas o que eu posso falar para você aqui? Ela não sabe como agir Porque ela está achando que você tem alguém E com isso ela entra em desgaste, né? Ela fica mal Ela é uma pessoa que Ela sabe que se tiver que disputar você Ela sabe que não vai ter tanta vantagem assim Porque ela não está confiando no taco dela, né? Ela é uma pessoa que parece que já errou com você Por isso que ela fica assim Paradinha lá no cantinho dela Mas ela sabe que ela tem que tomar uma posição aí, tá? Só que eu vejo que vocês terminaram bruscamente Vocês não estão se falando A situação está muito fria Saíram quatro cartas aqui bem horríveis Bem ruins Falando que essa pessoa tem muita saudade de você E o desejo dela é ter uma transformação Nessa situação aí para poder ficar com você Só que no momento ela se encontra desanimada Com bastante medo de te perder E bem arrependida Essa pessoa tem um arrependimento muito forte Por alguma coisa que possa ter feito a você, entendeu? Só que existe um amor enraizado Essa pessoa gosta de você Só que hoje ela não sabe o que fazer Para poder resgatar esse amor E o que ela acha Como ela acha que está a sua cabeça em relação a ela Ela acha que você não quer mais nada com ela Que você está seguindo a sua vida Entendeu? Essa pessoa acredita sim Que você está seguindo a sua vida E que ela não tem mais chance Embora ela tenha sentimentos, tá? Ela sabe que você tem um sentimento por ela Entenda bem Só que ela acha que o que ela fez foi tão forte Entendeu? Que você não quer mais nada com ela Então ela fica em cima do muro Sem saber o que fazer Eu vejo ela pedindo a espiritualidade ajuda, tá? Ela espera ter uma notícia de você Ela acredita ainda que você possa ter Algum tipo de apego nela Que você lembra de alguma coisa Em relação a vocês dois E a esperança dela é que você queira se reconciliar com ela O que eu posso falar para você? Se a pessoa se encontra triste Ela não vai se mexer Por quê? Ela acredita que você possa estar com uma outra pessoa Por isso que você não procura ela Entendeu? É assim que essa pessoa acha que está a sua cabeça em relação a ela Recado do universo Permita que o seu coração e sua alma Cantem com alegria Paixão Recado do universo para você Se você tem paixão por essa pessoa Dê um sinal aí para essa pessoa saber que você está só Entendeu? É o recado do universo para você Lembrando Se você achar que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá, pessoal? Temos também a consulta completa por videochamada São 30 minutos Onde você pergunta o que você quiser Tá bom? Vamos para a opção número 2 A vela da cor preta Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Tá, gente? Como a pessoa acha que está a sua cabeça Em relação a ela Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Então, meus amigos Minhas amigas Essa pessoa aqui acredita Que você está com saudade dela Que você pensa nela Que você recorda Das coisas que vocês tiveram juntos Ela acha que na sua cabeça Você está triste com ela Você está se sentindo mal ainda Em relação a ela Ela sabe que ela errou com você em alguma coisa Mas também ela acredita Que vocês vão ter ainda uma oportunidade De estar juntos Porque ela acredita que na sua cabeça Você ainda tem a desejo por ela Que você queira ficar com ela ainda E ela acredita que vocês vão ficar juntos ainda Mesmo apesar desse corte que vocês tiveram Essa finalização Essa pessoa acredita que na sua cabeça Passe a vontade ainda de você voltar para ela Ela acredita que você ainda vai voltar para ela Que essa situação vai mudar E que vocês vão colher ainda frutos desse amor Porque essa pessoa acredita que você ainda ama ela Que você gosta dela Mesmo depois de tantos obstáculos Tantos sacrifícios Essa pessoa acredita que você vai tirar esses obstáculos Que estão atrapalhando Estão trazendo desgaste E que você vai voltar para a vida dela Porque você a ama E ela também tem sentimento por você Então ela acredita que vocês vão ainda Ter uma conversa com clareza Para poder resgatar Esse amor de vocês Um de vocês dois aqui é orgulhoso Alguém vai ter que ceder E vejo vocês celebrando Essa pessoa acredita que na sua cabeça Você ainda gosta dela E vocês ainda vão ficar juntos Muito positivo Eu vejo possibilidades dessa pessoa Fazer uma viagem com você Ou você fazer uma viagem Para ver essa pessoa, tá gente Aqui Aqui Essa pessoa acredita que na sua cabeça Você realmente Tem sentimentos por ela ainda E que vocês vão ficar, tá gente Essa pessoa até acredita Que você possa estar Utilizando de algum tipo de magia Feitiço Por quê? Essa pessoa não consegue te esquecer E ela acredita que você possa Estar fazendo alguma coisa Mas ela gosta porque Ela tem sentimentos por você Qual o recado do universo para você Consulente? Para recapitular o romance Deixe o seu espírito jovem Divertido e interior brilhar O que que fala aqui? Seja você Continua sendo você Alegre Você feliz Vibra amor Vibra coisas boas Tenha alegria na sua vida Seja positiva Que essa situação Vai se resolver Por quê? Você vibrando coisas boas Você vai atrair coisas boas Tá bom? Recado do universo aqui É bem forte Aqui, gente Nessa opção número 2 Pelo que eu vi aqui Vai ter reconciliação Tá? Lembrando Mesmo assim Se você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade Na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá bom? Vamos para a opção Número 3 Tá? A vela da cor azul Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Como está a cabeça Como A pessoa acha Que está a sua cabeça Em relação a ela Tá gente? Como está a sua cabeça Em relação a ela A pessoa quer saber Como está a sua cabeça Em relação a ela Canal Enigma do Oriente Então pessoal Para você que está Conhecendo uma pessoa Para você que tem Uma amizade aí Como a pessoa Acha que está A sua cabeça Em relação a ela Essa pessoa acha Que você deseja a ela Tá gente? Essa pessoa acha Que você deseja Que você Quer colher alguma coisa Com ela Por isso que você Às vezes Tenta se isolar Tenta se afastar Mas essa pessoa Acredita que vocês Vão voltar a se falar Para quem parou De se falar Lógico Que você vai mandar mensagem Que vocês vão se acertar Ela acredita Que você já tem Sentimentos por ela Que você sente Saudade dela Essa pessoa Já está acreditando Que na sua cabeça Você já tem Sentimento por ela Você sente amor Por ela Essa amizade aqui Gente A pessoa tem certeza Que vocês vão ter Alguma coisa Ela acredita Que isso já está Na sua mente Pela sua forma De ser Pela sua forma De agir E ela acredita Você pensa nela Você pensa nela Essa pessoa Automaticamente Você puxa Ela Ela também Pensa em você Então aqui Essa pessoa Acha que na sua cabeça Você já tem Um romance Construído com ela Um desejo Entendeu Alguma coisa Mas se você achar Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Simbólico A resposta A resposta via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Simplesmente assim Gente Você vai entrar Em contato E você vai Ter as suas respostas Via WhatsApp Quero agradecer A todo mundo Que tem mandado mensagem Todo mundo Que tem se inscrito No canal Muito obrigado Por você estar aqui No nosso canal Enigma do Oriente Tá gente Vamos para a opção Número 4 A vela da cor amarela Para quem nunca Teve nada com essa pessoa Como essa pessoa Como essa pessoa Acha que você está pensando Em relação a ela Vamos ver pessoal Como essa pessoa Essa pessoa aqui gente Vamos descobrir O que ela acha Que você está pensando dela Como está a sua cabeça Em relação a essa pessoa aqui O que ela acha Que você pensa sobre ela pessoal Mentaliza aí Vamos ver A pessoa quer adivinhar Seu pensamento O que ela acha Vamos descobrir O que ela acha Que você pensa sobre ela Canal Enigma do Oriente Hein gente Bom Essa pessoa aqui gente Já tem um tempo Que ela sabe Que você Aqui é para quem conhece Essa pessoa já há um tempo Tá A pessoa aqui Ela acredita Que você já tem Um sentimento por ela Ela acredita Que você já tem Uma confiança Já tem um sentimento Porque você deve Se abrir com essa pessoa Deve conversar bastante com ela Só que essa pessoa aqui Ela acredita Que na sua mente Você já está desejando ela também De repente Não é nem para o romance Gente Mas é um desejo sexual Aqui Tá E tem sentimento suficiente Para vocês fazerem amor Ter uma relação aí Tá E a pessoa acredita Que você já pensa nisso Por quê? Essa pessoa já pegou você Olhando para ela De algum jeito Um pouco diferente E isso mexeu com ela Só que ela ficou paradinha Ficou pensando Não Será que é coisa da minha cabeça? Só que vocês estão Muito conectados Um ao outro Tá Para quem está separado Vocês vão voltar A se falar Eu vejo que Dessa linha de amizade aqui Vocês vão fazer Sexo Vocês vão fazer amor Aí Ou Tem gente aqui Que já até fez Entendeu E a tendência É vocês ficarem Cada vez mais próximo Um do outro Tá Aqui eu vejo vocês Numa harmonia Vocês se dão muito bem Tá Um tem ciúme do outro Também É uma amizade Que já tem até ciúmes E isso faz vocês Se aproximarem Cada vez mais Essa pessoa acredita Que na sua cabeça Você quer essa pessoa Ela acredita Que você está querendo ela Que você deseja Estar com ela Eu vejo aqui Que vocês vão Conversar sobre isso Eu vejo que Vai chegar ao ponto De vocês fazerem Alguma coisa Se já não estão fazendo A maioria das pessoas aqui E vai rolar uma coisa Sem culpa Tá E não vai rolar Uma vez só não Gente Pra muitos aqui Vai ficar acontecendo E de repente Vocês vão até Assumir um compromisso Mais sério Por quê? Aqui o encanto Entre vocês É muito forte Existe já Um enraizamento Existe aí Uma Um desejo Muito forte Entre vocês Existe uma completude Existe confiança Lealdade Coisas que Em muito relacionamento Não existe Na amizade de vocês Já tem tudo isso Tá bom? Então pra quem escolheu A opção número 4 A vela da cor amarela O que passa na cabeça Da pessoa em relação a você O que ela acha Que você está pensando Sobre ela É isso Que você deseja Ela acha Que você está desejando ela E ela acredita muito Que vocês possam sim Ter algo mais Tá bom? Qual o recado do universo Pra você Consulente? É hora de retomar O controle da sua vida Olha isso, gente Olha aqui Olha o universo falando É hora de você Tomar as rédeas Da sua vida Para as coisas fluírem Bom Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Você já sabe Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Gostou? Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Obrigado Um beijo Fui